Música Falta de câmeras corporais para esclarecer conflito de versões leva a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a absolver suspeito. Por maioria, o colegiado declarou a nulidade das provas usadas para condenar um homem acusado de tráfico de drogas. Para o colegiado, diante do confronto de versões sobre o que aconteceu na abordagem do suspeito, cabia ao Ministério Público o ônus de apresentar provas que confirmassem a aversão dos policiais. O caso diz respeito à abordagem de um homem pela Polícia Militar de São Paulo em via pública. Os policiais disseram que estavam em patrulhamento quando o acusado, ao avistá-los, fugiu e tentou se desfazer da sacola que carregava. O homem jogou a sacola no terreno de uma casa vizinha. Na sacola, teriam sido encontrados 62 pinos com cocaína. O réu acabou condenado nas instâncias ordinárias. De acordo com o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, a polícia tentou justificar a abordagem pessoal apenas pelo aparente nervosismo do cidadão demonstrado com a tentativa de fuga. No entanto, conforme entendimento anterior da sexta turma, não há justa causa na abordagem decorrente de mera impressão subjetiva dos policiais. De acordo com o relator, situações como esta, em que há conflito de narrativas, poderiam ser solucionadas caso a polícia utilizasse meios modernos de controle da atividade, como as câmeras. Com isso, a sexta turma concluiu que foi uma opção do Estado não se aparelhar devidamente para a produção de provas. A sexta turma concluiu que foi uma opção do Estado